E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Bledos do canal Programador Excel VBA e no vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação de um arquivo que vamos estudar nos próximos vídeos, beleza? Só quero reforçar que os arquivos das aulas passadas, que a gente ainda não concluiu, estão na dependência somente de vocês, certo? Como sempre reforço, somente o seu like, certo? Garante a continuação dos vídeos do canal, beleza? Então para que esse vídeo também não fique pela metade, eu preciso muito da sua contribuição, beleza? Então vai logo deixando o seu gostei, por favor, que a gente, assim e só assim, você garante a continuidade dessa série, beleza? Então vamos lá o que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho um arquivo aqui, certo? Bem interessante, que é uma ficha de membros, perfeito? E esse arquivo nada mais é do que ele vai trazer todos os dados correspondentes a uma base de dados que eu tenho aqui cadastrada, certo? Só reforçando que esses dados aqui são dados ilustrativos, perfeito? Então, observe aqui que eu tenho um nome, um sexo. Se eu selecionar aqui, vamos ver quantas colunas eu tenho, para ficar mais fácil, eu tenho 37 colunas. Repare que a minha última coluna, que é a coluna de número 37, tenho aqui renomeada como caminho foto membro, certo? Que nada mais é do que eu estou salvando aqui o nome das fotos, certo? Ou seja, ao salvar uma foto no local determinado, eu dou um nome para esta foto, perfeito? E obviamente, esse nome que eu dei a foto, aqui na hora que eu for fazer o cadastro, eu escrevo o nome que eu dei a essa foto, perfeito? Entre as palavras, observe aqui, por exemplo, desenho 3, certo? Se eu for aqui na minha pastinha, eu tenho uma pastinha chamada fotos membros, perdão, uma pastinha chamada membros, se eu der um duplo clique nela, vai se expandir aqui. Eu tenho várias fotos aqui para ilustrar o nosso cadastro, cada fotozinha dessa, eu dei o nome para ela, perfeito? Se eu retornar aqui uma pasta, observe que eu tenho uma pasta chamada fichas, que nada mais é do que os PDFs que vão ser gerados do nosso formulário. Então, devido a que eu gerar um PDF, ele vai salvando aqui e, obviamente, ele vai salvar com o número da ficha do membro. Esse número da ficha, nada mais é do que o número que foi dado lá no cadastro, perfeito? Vou só abrir aqui para vocês, abrindo aqui o PDF. Vou só diminuir aqui o zoom para que a gente possa visualizar em uma folha, perfeito? Então, está aqui a ficha do membro com todos os seus dados pertinentes, perfeito? Então, esse PDF, obviamente, já vai ser salvo dentro dessa pasta, através de uma macro. Se eu retornar aqui, observe que o meu arquivo, que é esse que eu vou estar executando, ele está fora dessa pasta, certo? Fora da pasta fichas e fora da pasta membros, perfeito? Vou minimizar aqui. Então, vamos para o que interessa, ó. Eu vou aqui na minha dados cadastrais, que é a minha ficha. Vou clicar aqui nessa imagem e ele vai me chamar um formulário, perfeito? Observe que o formulário aqui, ele tem alguns aspectos muito parecidos com o que a gente fez no curso de Excel VBA com o Banco das Artes. E observe que ele tem aqui o número de páginas, ó. Repare que ele tem, eu estou na página 1, certo? Eu estou utilizando, obviamente, aqui o controle multipédio. Então, aqui estou na página 1 de 2, ou seja, eu tenho duas páginas. Se eu clicar aqui na setinha, ele avança para a página 2, certo? Se eu clico aqui na setinha anterior, ele retorna para a página 1. Observe que tudo que eu estou visualizando aqui, nada mais é do que os dados que estão aqui por trás, ó. Só mostrar aqui para vocês, já que não tem o botão minimizar. Vou arrastar aqui o formulário para o lado, perfeito? Então, esses objetos que a gente está visualizando aqui, esses rótulos, certo? As nossas labels, nada mais é do que essas labels aqui, ó. E observe que aqui a gente não está visualizando nada, mas, obviamente, a gente vai ter labels, certo? Para capturar os valores. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Conforme, vou mostrar só aqui, ó. Conforme, aqui na minha cadastro pessoal de membros, eu vou cadastrando essas pessoas aqui, certo? Elas já vão aparecer aqui de forma automática no nosso objeto, perfeito? Se eu selecionar aqui, por exemplo, o Gleitson, só reforçando que são dados ilustrativos. Observe que ele já me carregou aqui todos os dados do Gleitson, certo? Inclusive a sua imagem, ó. Se eu mudar aqui, observe, vou mudar aqui para Rua Malta. Rua Malta não tem foto, certo? Fui cadastrado lá sem imagem. Se eu botar aqui em Hélio, observe lá a foto do Hélio. Se eu botar a Maria da Paz, a foto da Maria da Paz, perfeito? Então, além disso, obviamente, eu posso estar aqui consultando a ficha do membro e eu posso estar gerando o seu PDF, certo? Só reforçando o seguinte, ó. Observe que como eu estou na página 1, certo? Nesse momento, ó, página 1 de 2, está destacado em vermelho aqui meus dados pessoais. Se eu avançar aqui para a página 2, observe que agora está destacado outros dados, ó. Perfeito? Vou retornar aqui. E observe que eu tenho um botãozinho aqui de gerar PDF, ó. Se eu clicar nele, ele vai me perguntar, desejo gerar PDF da ficha de membro? Se eu clicar no sim, ele vai gerar um PDF dessa, de tudo que eu estou visualizando aqui em tela e vai já salvar naquela partinha, certo? Se eu clicar em não, obviamente, ele disse que eu cancelei e não gera o PDF. Como eu não tenho aqui o suplemento já do, o suplemento aqui do PDF instalado nessa máquina, se eu clicar aqui, obviamente, ele vai dar um errozinho, certo? Ele não vai conseguir gerar o PDF. Mas eu vou fechar aqui só o formulário, vou acessar aqui os dados, só para demonstrar o seguinte para vocês, ó. Project Explore, Z-Form, dá o duplo clique aqui nesse objeto e eu vou deixar comentado o nosso código até aqui, certo? Até antes de gerar o PDF. Então, o que eu vou fazer agora? Vou novamente lá para demonstrar para vocês. Observe que nesse momento, minhas células não estão preenchidas, certo? E não tem uma imagem lá. Perdão, fiquei com a última imagem lá selecionada, certo? Porém, se eu mudar aqui, a imagem vai mudar lá também, perfeito? Vou voltar aqui com o Letiz Pereira. Vou clicar aqui, ó. Não vamos gerar PDF. Desejo gerar o PDF da ficha do membro? Vou clicar em sim. Ele fez lá toda a sua tratativa. Observe que ele parou aqui, onde eu botei meu ponto é opção. Eu coloquei, porque como eu disse para vocês, eu não tenho um suplemento aqui do PDF para o Excel 2007, certo? Se eu executar aqui, vai dar um erro. Vou minimizar aqui. Mas eu só quero demonstrar para vocês, ó, que os nossos dados, ó, foram todos lançados lá para a nossa planilha, ó. Certo? Inclusive, a foto do membro, ó. Perfeito? Como eu disse para vocês, é muito importante os comentários de vocês e o seu like. Só assim a gente pode dar continuidade aos nossos estudos. Então, é o seguinte, certo? É um arquivo bem simples, certo? Porém, a programação aprendida nele será de grande valia para os seus projetos, beleza? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Espero contar com o seu like. Deixe o seu comentário aí na descrição desse vídeo para eu saber o seu entusiasmo em que ele ia aprender. Compartilhe aí com seus amigos, com aquele amigo que ia aprender a programar. E até a próxima. Valeu!